Olá pessoal da educação em redes e aqui para gravar um tutorial para vocês sobre animaker sim essa é uma plataforma interessantíssima que é possível de utilizar vários recursos gratuitos para que você possa fazer animações audiolivros apresentações aquilo que você que sua imaginação pedir e mandar então eu vou gravar aí a tela explicando para vocês o passo a passo é possível fazer muitas atividades no cinema como eu já falei né se você quiser fazer uma animação se você quiser fazer um curta se você quiser para solicitar que os alunos façam isso você também se você tiver por exemplo na educação básica e quer fazer um uma animação com a história né uma história infantil ou você criou uma uma história você pode fazer se você quer que os alunos façam essa animação a partir de alguma leitura a partir de alguma criação você também pode fazer é super interessante ou simplesmente uma apresentação uma apresentação né de trabalho uma apresentação é para os pais né é é possível de utilizar de várias formas aí pensando tanto no contexto da educação básica como no contexto de ensino superior você pode ficar à vontade é super intuitivo agora leva um tempo porque você precisa ajustar tempo ajustar a imagem ajustar efeitos mas nada que seja muito difícil tá bom então vamos lá olá pessoal pessoal da educação em redes eu vim aqui para mostrar como funciona o anime que essa plataforma que é super intuitivo toda língua portuguesa onde você pode fazer animações você pode fazer audiolivros você pode fazer vídeos apresentações aquilo que lhe convier não que você preferir claro que você tem um cadastro né aqui eu já tenho um cadastro e você quando já tem você já já pode clicar em login você pode cadastrar gratuitamente ou cadastre-se e aqui preços você vê as possibilidades é do anime que é você pode usar grátis né é nessas condições aqui tá aqui coloca assim o tempo de minutos que você consegue usar né quer dizer um tempo menor reduzido né então assim claro tem umas restrições tá é mas é você consegue fazer pelo menos assim a algo básico assim que você esteja precisando se você precisa de algo mais sofisticado é interessante realmente adquirir né mas o contrário o básico zinho aqui você tem no grátis eu particularmente já usando grátis é conseguir realizar algumas apresentações bem interessantes a quando você entra aqui no anime que você pode clicar em comece agora você pode clicar em criar um vídeo tanto faz tá então você veja que eu já tô logado eu tenho minha conta meu plano é gratuito e aqui você tem várias categorias é bom você ir no plano grátis porque aparece as categorias que são grátis né aquilo que você pode usar né bom dizer colocar como grátis e aí você tem várias categorias pegando aqui área de educação né você tem área específica para educação se você aqui é mais assim para as apresentações né você tem um um template mais voltado para a área da educação em animação 2d você consegue fazer essas animações né que esses bonequinhos se mexem né então vamos pegar por exemplo esse aqui e a gente clica em usar lembrando gente que quando vocês entram aí para começar a fazer o uso né do do animaker você tem um tutorial que o próprio anima que ele te disponibiliza né ele te ajuda aí já te ajuda o passo a passo né e aí tem várias possibilidades como vocês podem ver várias categorias aqui que podem te ajudar então voltando aqui né gente é onde eu parei depois que você põe animação né vou usar aqui é um exemplo vou pegar aqui um um dos vários é uma das várias possibilidades é bom lembrar sempre viu que você tem que permitir aqui para que o flash é possa ser executado tá senão é você pode não conseguir né utilizar a o anima que o anima que precisa que esse flash play esteja completamente liberado e permitido né é um pouco pesado o a plataforma né então pode é demorar um pouco eu tô com uma internet um pouco limitada aqui mas assim é interessante que você tenha uma se você puder uma internet um pouco mais avançadinha aí bom gente é o que que acontece aqui você tem do lado de cá aqui é o tutorial já aparece para você tá o tutorial vai te ensinar muita coisa então é bom você prestar atenção ele te ensina tanto como fazer animação em 2d como fazer um infográfico é e aí o que que acontece você tem que pensar aqui acho que ajuda a você pode pensar assim por exemplo que aqui é o powerpoint e que aqui eu tenho slides tá aqui são slides né isso te ajuda mas na verdade aqui para o anime que a gente chama de cenas tá cada cena dessa você pode mexer em tudo você pode adicionar é um personagem e no que você adiciona um personagem você abre uma configuração aqui diretamente de personagem e aí você tem várias possibilidades de de ter esse personagem ele pode ter várias aparências olha só é e você pode ter efeitos né de entrada ou de saída desse personagem né mas e aí você pode adicionar usar expressões você consegue mexer aqui ó você pode mexer movimentar esse personagem né você pode jogar no lixo é a várias opções aqui que você pode focar nesse personagem aqui aqui tem até uma opção de gravar somente personagem é e aqui quando você vai vai ficar nesse ícone do lado direito né eu tô indo um pouco rápido para que o tutorial não fique tão extenso que anime que é um tutorial que normalmente pode ficar muito extenso que tem muitos detalhes mas só de modo geral para vocês entenderem básico aqui eu tenho os personagens aqui eu tenho algumas propriedades imagens texto eu tenho transições efeitos eu tenho uma parte de música que quando eu clico né a minha internet não tá muito boa mas quando eu clico aqui música eu tenho a possibilidade de fazer gravação então por exemplo se você estiver pensando em fazer um animação a partir de um livro você vê que já tem as músicas incidentais para entrar né na animação aqui alguns efeitos e você também tem a possibilidade de fazer um upload de voz se você já tem alguma coisa gravada e de gravar a voz então vamos dizer que você esteja fazendo uma narração então você pode fazer essa gravação aqui e depois de gravar você vai jogar o áudio que vai estar aqui ó justamente nessa caixa você vai jogar aqui para essa área que é a linha do tempo da trilha sonora e o grande lance do anime maker gente é você controlar isso aqui ó existe uma linha do tempo dos objetos então cada objeto na cena se você observar aqui você tem os objetos da cena cada objeto da cena ele tem um tempo veja que o relógio ele tem um tempo ele está situado né então você pode colocar efeito né nesses objetos né então cada objeto ele tem um tempo ele está aqui ó localizado nessa linha do tempo aqui você tem por exemplo a linha do tempo da câmera então você também pode fazer ajustes é do foco que essa câmera dá nesses objetos assim como você tem a linha do tempo da trilha sonora e você vai ajustando o som que vai passar nessa cena a partir disso aqui eu diria que essa é a parte que vai te dar um pouquinho mais de trabalho porque você tem que ajustar os objetos né o quanto que cada um entra o quanto que cada por exemplo uma coisa que a gente faz muito é a questão do texto o texto por exemplo se você está escrevendo aqui você tem o texto aqui ele tem que permanecer um tempo mais curto quer dizer o personagem fica aqui no tempo menor né você vê aqui quando você seleciona aparece o tempo a música e o tempo que ele permanece você consegue mexer aqui ó e determinar o tempo se vai ser um tempo mais curto se vai ser um tempo mais longo e qual o qual o que que vai predominar aqui e em termos de música ou áudio digamos que seja falado né a fala dela né seja narrada por você então você tem que ajustar esse tempo aqui né a você tem também o tempo da cena você pode aumentar aqui o tempo da cena ó se a cena precisa de mais tempo você vai aumentando ou você vai diminuindo tá e aqui você passa para a próxima cena né aqui você já tem é na verdade não passar mas você consegue apresentar rapidamente para saber como é que está indo o processo né depois que você mexe tudo que você vai ajustando sem falar que aqui você consegue duplicar a cena você consegue adicionar você consegue excluir quando você vai visualizar né é e ele pergunta qual é a cena para miniatura o que que é isso é o que que vai ficar de miniatura no teu vídeo o que que vai aparecer você pode escolher qualquer cena não precisa ser necessariamente a primeira você pode por exemplo escolher é essa cena para ser a miniatura e você clica em visualizar ele pergunta se essa cena se essa cena você vai dizer sim né e aí vem o processo em que aparece né você vai ter a opção aí de exportar né de fazer o download é o download é só para quem tem o plano pago né e para quem tem quem não tem o plano pago vai poder exportar levar para o seu canal no youtube né que a forma como quem não tem o opção paga né você tá vendo que tem aqui novamente para você visualizar apresentar e aí você quando põe exportar você vai levar é se você clicar em baixar como eu falei só para quem tem a conta né paga e aí você coloca no youtube coloca sua conta você avança vai preencher com tudo aqui do youtube é como você vai querer aí ao exportar que aqui eu não coloquei mas ao exportar ele vai te dirigir vai te direcionar para o youtube tá então você vai conseguir visualizar isso depois de alguns minutos né veja só ele diz inclusive ao o tempo né para essa para para que ele possa ser completamente exportado vale a pena dar uma olhada no tutorial né é algo que você realmente tem que ter é muito cuidado para fazer principalmente por causa da linha do tempo ajustar leva leva um tempo mesmo para você ir ajustando e testando esses ajustes mas como você pode observar você tem é tudo muito intuitivo né é e te ajuda bastante né é esse sistema assim mais intuitiva essa plataforma mais intuitiva é uma plataforma em português qualquer coisa que você fizer você pode fazer é interessante salvar o nome do seu projeto salvar o projeto você precisar de fazer outro projeto você basta clicar em novo então é isso gente para que o tutorial não fique tão longo esses são os aspectos assim importantes que eu gostaria de destacar para que você possa fazer aí um audiolivro uma animação um vídeo sim uma curta metragem alguma coisa assim para os seus alunos ou que seus alunos possam fazer como produto de atividade isso pode ser feito tanto na educação básica como a gente também pode utilizar do anime aqui no ensino superior para quem está no ensino superior o que é que os alunos produzam também é possível de usar é tanto na educação básica claro que os meninos maiores alunos né é que já tem certa habilidade como você pode utilizar no ensino superior tá bom é isso gente muito obrigado pela atenção de vocês e continue curtindo os nossos tutoriais qualquer dúvida pode deixar em comentários se precisar da gente falar mais alguma coisa se ainda restou dúvidas sobre o uso do anime que é só deixar nos comentários heterofatos e aí e aí e aí e aí Obrigado.